Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Faltam apenas cinco dias para o 18º Congresso de Jovens e Adolescentes e você é o nosso convidado especial. Vem!